E ainda hoje em Campinas, a presidenta Dilma Rousseff participou da formatura de 1.700 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, que receberam os certificados dos cursos de qualificação profissional. Os cursos gratuitos são para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, com prioridade para os beneficiários do Bolsa Família e também do benefício de prestação continuada. Seu no interior de São Paulo. Lá era acostumada com plantações de tomate, abóbora e batata. Agora trocou a lavoura pela roupa de cama, graças ao curso de qualificação oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Quando a gente chega num quarto de hotel, nada melhor que encontrar tudo em ordem. Faz só um mês que a Maria Salete concluiu o curso de camareira e já faz parte do time responsável por deixar as coisas no lugar certo, aqui nessa rede de hotéis em Campinas. Eu precisava entrar para o mercado de trabalho, eu precisaria de ter alguma coisa para colocar no currículo para poder entrar no mercado de trabalho. Não só aqui na nossa rede, mas como em todos os hotéis da região, a gente sente que tem uma falta de mão de obra qualificada, uma falta de mão de obra especializada e o curso pode atender a essa demanda. O Pronatec oferece 553 cursos de formação inicial e continuada em diferentes áreas. A carga horária mínima é de 160 horas. A modalidade oferecida pela parceria entre os Ministérios da Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome já teve 619 mil matrículas em pouco mais de dois anos em 1.870 municípios. Só em 2013 já foram 350 mil inscritos, a maioria mulheres e com idade entre 15 e 29 anos. O curso mais procurado é o de auxiliar administrativo, com 75 mil matrículas, 12% do total. A meta é qualificar 1 milhão de brasileiros para o mercado de trabalho até 2014. Até agora, já foi cumprido 60% do objetivo. Além de material escolar e didático, os alunos recebem também auxílio de alimentação e transporte para frequentar as aulas. A presidenta Dilma Rousseff participou da formatura de 1.700 alunos de cursos do Pronatec Brasil Sem Miséria na cidade de Campinas. Essas aulas atendem a pessoas inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Esses 1.700 que hoje se formam e recebem o certificado, tem gente se informando, para vocês terem uma ideia, em 47 cursos. 47 cursos, gente, é muita diversidade. E é por isso que é importante, porque esses 47 cursos têm a ver com o que a gente percebe que é a demanda das empresas. O Pronatec Brasil Sem Miséria é vinculado a outras políticas públicas de inserção profissional, como ações de economia solidária e apoio ao microcrédito e empreendedorismo individual. O Pronatec foi criado exatamente para isso, porque a população quer oportunidades, não quer favor. Quer poder participar desse país que cresce e é isso que o Pronatec está fazendo, organizando a oferta, organizando a demanda e garantindo para a população cursos de excelência, cursos de qualidade, que são os cursos oferecidos. Não se faz educação de qualidade sem uma educação profissional de alta qualidade. Vocês estão dando o primeiro passo nessa educação. Daqui uns 10 anos nós vamos olhar para trás. E o que nós queremos deixar é uma valorização da educação profissional, da formação técnica, do mesmo padrão que nós valorizamos hoje a universidade.